Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeito sanciona projetos de renegociação de débitos. Projeto da Prefeitura fornece lençóis para unidades hospitalares. Busão Social completa um ano de atividades. E ainda, feirantes de Uberlândia passam por recadastramento anual. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A partir de junho, quem possui débito em atraso com o município terá uma nova chance de regularizar sua situação. Nesta semana, o prefeito Odelmo Leão sancionou o maior pacote de renegociação da história da cidade, o Refim Extra 2022. Por meio do Refim Extra, é possível negociar dívidas tributárias e originadas de programas habitacionais da Prefeitura. Você também pode negociar débitos atrasados com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. O programa prevê descontos sobre multas e juros e facilita o parcelamento das dívidas. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e fique por dentro de todos os detalhes das três leis que viabilizaram o Refim Extra 2022. As leis entrarão em vigor 30 dias após a publicação feita nesta semana. Os serviços prestados pelo Centro Vida continuam sendo ampliados neste ano. Há cerca de um mês, a Unidade de Reabilitação e Saúde da Prefeitura de Uberlândia conta com um grupo de acolhimento de pacientes com doença pulmonar crônica. São pessoas que fazem uso do oxigênio domiciliar. Para esses pacientes, a equipe multiprofissional do Centro Vida organiza diversas atividades. O objetivo é que elas recuperem cada vez mais a autonomia e a qualidade de vida. Em visita ao Centro Vida, nós conhecemos a aposentada Eneide Fernandes, de 53 anos. A Eneide tem enfisema e apneia obstrutiva do sono. Quando entrou para o grupo de reabilitação, até as mais simples atividades do dia a dia eram difíceis devido à falta de ar. Bom, vamos ouvir da própria Eneide como está a vida dela após 30 dias de acompanhamento especializado. A coordenadora do Centro Vida, Vanessa Reis, conta o que os resultados do grupo têm superado as expectativas. Para a gente trabalhar a educação e saúde, para o paciente se sentir acolhido, ter vivência também, que outros pacientes passam pela mesma situação, né? E a gente trabalhar junto com a educação e saúde, que é multiprofissional. A gente chama, cada dia a gente está chamando um profissional diferente, fazendo trabalho manual também. E a reabilitação no segundo momento do grupo. E está sendo muito positivo, nós estamos sentindo, sim, melhoras, mais eficientes até do que o atendimento individual. O Centro Vida foi inaugurado em setembro do ano passado como o primeiro de Minas Gerais exclusivo em reabilitação de pacientes no pós-COVID. A partir deste ano, a unidade passou a atender também pessoas em recuperação de cirurgias cardíacas. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, você confere que Feirantes tem até o dia 15 de junho para se recadastrarem junto ao município. A Prefeitura de Uberlândia trabalha pela cidade e pelas pessoas, com o compromisso de fazer bem feito. E sempre fez questão de prestar contas de todas as suas ações. O Portal da Transparência está à disposição para toda a população acompanhar e fiscalizar onde o dinheiro público está sendo investido, com informações completas de todos os projetos. Olha só, você acessa o Portal da Prefeitura e clica em Portal da Transparência. Aqui, você pode acompanhar as receitas e as despesas, licitações e contratos, contas públicas e muito mais. Quer um exemplo? Clique em Contratos de Gestão de Saúde. Se você quer saber mais sobre a gestão do Hospital e Maternidade Municipal, ou dados sobre as UAS, Atenção Primária e Ambulatórios Especializados, é só clicar aqui. Você vai saber tudo sobre atividades e resultados, compras, contratos de gestão e seus aditivos, dados de pessoal e muito mais. Está tudo muito bem detalhado para você acompanhar, fiscalizar e ver o que a Prefeitura faz para melhorar os serviços para você com qualidade e transparência. De volta com a Rádio Nossa Cidade. Vamos falar agora sobre o importante projeto conduzido pela Prefeitura de Uberlândia, o Pontos que Unem. Essa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. O projeto Pontos que Unem atua na capacitação de detentos da penitenciária Professor João Pimenta da Veiga para a produção de insumos voltados ao setor de saúde. A iniciativa nasceu em maio de 2020 com a produção de máscaras de proteção contra a Covid-19. Agora, o Pontos que Unem confecciona roupas de cama para leitos hospitalares. Ontem, o prefeito Adelmo Leão recebeu a primeira leva de 280 lençóis, que serão distribuídos nas unidades hospitalares de Uberlândia. Em abril deste ano, agora, nós renovamos o convênio para repor as roupas de cama do sistema de saúde. E pode ter certeza que várias outras parcerias virão para o bem dos apenados e para o bem também da nossa sociedade, que vai receber essa grande contribuição daqueles apenados das nossas penitenciárias. A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques, disse que a parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública deve ser ampliada. Então, é uma parceria que deu certo, foi agora ampliada para essa nova versão e deu tão certo. E houve uma receptividade tão grande por parte deles, que a gente realmente, junto com o juiz e com vários outros, atores, é vamos ampliar várias ações para que realmente essa população também tenha condições de estar sobrevivendo depois que sair desse momento que eles estão passando. Atualmente, dez detentos participam do Pontos que Unem. Quem atua nas feiras livres de Uberlândia deve ficar atento. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação começou o recadastramento anual dos feirantes. Você que é feirante tem até o dia 15 de junho para entregar a documentação necessária na Diretoria de Fiscalização da Secretaria, localizada no terceiro piso do Centro Administrativo Municipal ou na sede do Sindicato dos Feirantes de Uberlândia. Quem não se recadastrar perderá o direito à vaga. A lista com a documentação exigida encontra-se no portal da Prefeitura no uberlândia.mg.gov.br. E o Busão Social completou hoje um ano de atendimento à população. O serviço itinerante da Prefeitura de Uberlândia sobre serviços socioassistenciais foi inaugurado exatamente em 13 de maio do ano passado, 2021. Em todos esses meses, o veículo com a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação percorreu mais de 7 mil quilômetros e registrou quase 14 mil atendimentos. São pessoas como a profissional de serviços gerais, Lauriane Fabrícia. Desde quando deu o ônibus para cá, o atendimento é muito bom. E serve para a gente que mora aqui na comunidade, que a gente depende, porque fica muito difícil às vezes ter a locomoção de ir até lá na Prefeitura para estar resolvendo alguma coisa. E com o ônibus aqui fica mais fácil, não só para mim, mas para todos os moradores que moram aqui. Lauriane é moradora do assentamento Renovação, o primeiro lugar onde o Busão Social estacionou quando foi inaugurado. E é no Renovação que o Busão Social está nesta semana. Hoje o veículo atende até às 4 horas da tarde. A coordenadora Rosana Rodrigues comemora o sucesso do projeto. Normalmente a gente leva o busão para fazer esse atendimento mesmo, as pessoas mais carentes, não só economicamente, mas às vezes as pessoas têm filhos que não têm condições de estar saindo de casa, não tem com quem deixar a criança. Então esse busão onde ele para é alegria por esse atendimento, de facilitar a vida hoje das pessoas. E atenção, moradores do bairro Laranjeiras. Na próxima semana, o Busão Social estará na rua Zimbábue, em frente ao número 81. Agora vamos conferir quais serviços estão em destaque nesta sexta-feira em Uberlândia. A plataforma de atendimento do DEMAI foi ampliada. Para melhor atender a população, o Departamento Municipal de Água e Esgoto aumentou o número de cabines em sua sede, passando de 10 para 15. Em média, o DEMAI realiza mais de 200 atendimentos por dia. Não é necessário o agendamento. Além do suporte presencial, o Departamento também atende pelo Fone Fácil 115 e também pelo Zap da Prefeitura. E por falar em Zap da Prefeitura, já atualizou o nosso novo número de contato? Nesta semana, o atendimento via WhatsApp passou a ser feito pelo mesmo número do Serviço de Informação Municipal, o SIM. Adicione aos seus contatos o 34-3239-2800. Repetindo para você anotar o 34-3239-2800. Operação Tapa Buracos. As equipes acompanhadas pela Secretaria Municipal de Obras estão nesta sexta-feira nos bairros Aclimação, Bosque dos Buritis, Tibere, Jardim Canaã e Jardim Caraíba. Para solicitar o serviço, ligue para o SIM no 32-39-2800. 32-39-2800. A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, está com vagas abertas para a ginástica funcional. Os interessados devem procurar o Parque do Sabiá, o Centro de Iniciação ao Esporte ou um dos poliesportivos municipais. A atividade é gratuita. A idade mínima para participar é de 16 anos. Para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.